Oi, amigues! Oi, amigues! No vídeo de hoje nós vamos fazer o desafio colorido com 3 cores de batom! Nós temos aqui, acho que são 13 cores de batom e o desafio é assim. Nós olhos fechados, cada uma de nós vem sortear 3 cores de batom aqui mesmo no pote e essas 3 cores que nós sortearmos nós vamos ter que usar no nosso desenho e não podemos excluir nenhuma. É isso aí, a gente tem que usar as 3 cores, mas se quiser deixar alguma coisa em branco pode deixar, mas tem que usar as 3 cores. E eu já estou vendo que ali vai tirar marrom, azul e preto. Tudo bem que hoje é marrom, azul e preto, mas eu acho que para o primeiro desenho que é o municórnio não ficaria nada legal marrom, azul e preto, né? Bom, eu estou muito ansiosa, quais cores será que eu vou tirar vai ser tudo bom, né? Eu estou muito colorido. É, coloque aí hashtag time meu, hashtag time minha. Time me, time me. E vocês entraram no clima, né? Ah é, a gente sabe que eu sou um batom para um short, né? É, um batom de live. Tem esse batom aqui, olha, que a gente passou. Hum, gostei. E vocês não deixem de se inscrever no canal. Mais de kits Planeta de Jambas Games e Telcomanda que são muito legais. E vocês chegam no nosso Instagram, Planeta de Jambas Oficial. Mas sempre colocam minhas ali as fotos e novidades, confere lá. Mas agora já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Bom, vamos começar. Nós temos em primeiro lugar esse vermelho aqui, gente. Olha que bonito. Uh, lindo. Tem esse laranja aqui, olha só. É, um laranja é um coral ali bem forte, né? Vamos pousar esse pós que ele já vai chamar, tá? Tem esse rosa aqui, olha, bem tinte. Olha que bonito. Esse rosa é claro. Esse rosa eu acho que não é muito claro não. Ele é... Não, é. Ele é meio... Ele é meio... Ele é meio clarinho. Ah, é? É. Esse daqui ele é meio um litro, assim. É meio cor de pele. É. Uma cor de pele mais bronzeada, né? Esse aqui é o roxo que a gente tá usando agora. É. Esse daqui também é meio cor de pele, assim, sabe? Cor de boca. Ele é bem bonito. Esse aqui é preto. E os outros... Preto. Dá pra ver, né? Aqui um rosa fluorescente, um azul, amarelo fluorescente e beijo. Bom, então, a gente vai tirar a tijolinha. Espera aqui. Vamos ver. Quem tirar primeiro vê. E não tem cores... Ali, é... Não é cores igual pra cada uma, não. É. Vão tirar da mesma tijolinha. Então, se uma tira o lilás, por exemplo, a outra já fica sem lilás. Vamos começar. Vamos ver. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Ó, ainda não pode abrir. Ela colocou de cabeça pra baixo ali. Aliás, tá tudo de cabeça pra baixo. A gente não tá vendo cor nenhuma que ela tá tirando. Olha. Ó, sabendo, rosa. Hummm. Azul. O rosa claro e o cor de pele com glitter. Até que foi bom agora. É, acho que pra unicórnio vai ficar bem bonito, hein? E ainda tem preto e marrom. A Mia falou tanto que ela ia tirar preto, marrom, só falta ela tirar. Ai, eu tirei preto. O que mais? A roxa é bonito. E rosa também. Vamos começar? Ah, até que as duas se deram bem. E preto. E preto. Agora vamos ver quem vai colorir mais bonito, porque as duas tem cores boas. A Nidia começou ali. Pela crina do meu unicórnio. A franjinha dele. E você, Mia? Eu não posso passar na boca e invadir no desenho, não? Esse preto. Tá, eu vou fazer ele aqui, olha. Nossa, é difícil pintar com batom, né? Eu acho que a Nidia tá pintando numa boa. É, esse lacinho que tá me complicando, né? Deixa eu pintar aqui. E aí, Mia? É difícil pintar com batom? Ah, parece um pouco frio. Que cheiro. Eu acho também que cada batom tem uma textura, né? Não tem papel aqui, não? E aí, por favor. Papel? É, eu tô borrando tudo no meu bonito colorido. Ah? Ah, eu acho que tá ficando bem bonito, né? É. Uma corradinha de live. Não, meu rosa é bem bonito. Eu também. Ele é, que cor é essa esse rosa? Oi. Ah, você acabou de falar rosa. Não, eu acho que ele é... Eu acho que ele puxa pra um goiaba. Ah, é a goiaba. É a goiaba. Essa cor é a goiaba, gente. Aqui, ó. Pode ser também, né? Nem rosa, nem neleira. E cuidado pra ela não comer o seu batom, tá? Comer? Goiaba! Goiaba! Ah, eu pensei. Será que esse batom tem gostinho? Pra ela querer comer? Eu não quero comer um batom. Eu já vi uns vídeos no YouTube de nenenzinha que come batom. Agora com 11 anos. Foi difícil ele querer comer um batom goiaba. Olha, a minha crina tá ficando linda e borrada. Tá ficando bonita, hein? Cuidado aí, seu unicórnio. Tá ficando muito bonita. E o Dani também. É, a rosa com o preto. É. Até que o preto serviu, né, meu? O preto serviu. Pô, bom, vai. Aí eu tô pintando aqui e tá ficando legal só que... Pai! Bateu o cotovelo? O meu tá ficando legal, né? Nossa, esse preto serviu tá lindo. Nossa, esse preto serviu tá bem. Obrigada. Essa já é outra cor, Nia? É, mãe. Esse é o dourado? Ele é meio dourado, né? Não, meio dourado. É o que a gente falou que era cor de pele? Não. Eu tô achando ele mais pra um bronze, sei lá. É, mais bronze. É meio bronze, né? Não. Ele fica bonito pro chifre. É, porque ele tem... Ah, eu tô pintando o cabelo dele de preto. Não! Pra que eu vim começar a pintar o cabelo dele de preto? Agora que tá bem Monster High mesmo. Eu acho que é um unicórnio Monster High. É, gente, botem unicórnio Monster High. E o Dani? O Dani é um unicórnio... Unicórnio. Ah, me lembrou a... Qual que é aquela que você gosta do Descendentes? A Ivy? Ai, eu amo a Ivy dos Descendentes. Que foi nisso? Sujou tudo, né? É, graças a minha mão. Bom, eu terminei aqui a... Unimeu Monster High! Olha aqui. Eu terminei a Uni! Uau! A minha, eu vou explicar pra vocês, ó. Ela é toda Monster High aqui, ó. Rojo, preto, rosa. Olha! O lacinho dela, as estrelas todas coloridas. E aqui o I. Isso era pra ser um I, mas eu gostei de fazer um chifre no nome dela. Uni! Ai, aqui é o chifre. Tá parecendo um A, mas tá bom. Unamel. Mas é um chifre. Essa aqui é a minha unicórnio. E o nome dela é Uni! Porque unicórnio já tem o Ni, né? E o meu nome é unicórnio, então... Uni! É, como a gente chama a Nicole de Ni, né? É. E aqui as garotinhas já tem umas bolinhas e a cada uma de uma cor. A minha já ficou dando pra dela. Teve um coraçãozinho na minha unicórnio. É, a bochechinha dela tem um coraçãozinho. Eu gostei muito das duas, olha. Que linda! Bota aí o hashtag Timime Unimel! Uni! E aí, gente? Hashtag Unimel ou hashtag Uni? Então vamos pro próximo desenho. Gente, a Páscoa tá chegando, né? Então nós vamos pintar com o lobo de Páscoa! Vamos pintar o papel de Páscoa! Eu quero saber o que que é mais difícil? Pintar o papel ou a boca? É o papel! É o papel! É muito mais difícil borrar o papel... Pintar o papel, né? Porque pintar a boca com o papel é muito mais fácil! Nem quanto borrado eu pego! É o papel! É! Ah, que borra, né? Ainda bem que na boca não, né? Ainda bem que na boca, às vezes sai direitinho, né? Mas às vezes dá uma borrachinha que assim, né? O Unimel vai sujar tudo, gente! Bom, então, vamos lá! Mata o batom! Agora quem tirar primeiro? Ali de novo? Faz aí o pedra, papel e tesoura! 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 Acho que é mais fácil fazer para o ímpar, hein? Vai, joga! Pá! Ímpar! Dola, cinja! Cadê? Nove! Ah, é esse, né? Eu sei! Eu sei! Então, então, é a minha! Nove! Quero! É o ovo de pátria que a gente vai tentar agora, né? É! Eu tô sentindo que o pai preto! Ai, não! Pega aí! Eu achei que era o preto, mas não! Era o laranja! Vermelho! Ah! Eu acho que vai ficar bem colorido! Bem bonito! Ah! Esse é um corzinho de boca! Um laranzinho! Ué! Coloca aí, Nia! Feche os olhos! Não! Ela tava vendo o quadro! É! Hum! Vai! Hum! Mostra aí, Nia! Nossa! Olha só! Eu tirei o... O bronze de novo! O bronze, né? Amarelo! Amarelo! Esse amarelo tá bem bonito! Verde! E verde! Ai! Eu gostei! Acho que das duas! Estão bem coloridos! Vamos! 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 Nossa! Esse amarelo é muito lindo! É! É! Esse amarelo é bonito mesmo! Parece aquelas embalagens meio... Douradas de Páscoa! É, né? Aquelas bem bonitas! Tipo... Ai! Que bonito! É esse! Deve ser gostoso! Se bem que a gente não tá nem aí pra embalagem, né? A gente quer um chocolate gostoso! Um chocolate ao leite! Um chocolate branco! Acho que esses aí, como é amarelo, o chocolate vai ser branco, hein, Nia? É, mãe! Esse é pra mim! Esse é branco! E o teu, Mê? De quê? É... Eu vou descrever branco! Acho que o da Mê vai ser recheio de morango! Que tem umas bolinhas... É morango! Sim! Então capricha aí nesses ovos! Vamos caprichar! Eu já terminei aqui o meu ovo! E o nome do meu ovo é Bolinha! Sabe por quê? Tem várias bolinhas nele, olha! Aí, eu pintei meu ovo de vermelho! E aqui são os ovinhos, mini ovinhos! Aí eu fiz umas bolinhas nos ovinhos e pintei o laço assim, ó! Essas todas as bolinhas coloridas! Viu quanta bolinha? Eu tô falando aqui no meio do ovo! E fiz várias bolinhas nele! Eu tô falando com o nome, mas eu vou explicando o meu ovo! O meu ovo é assim! Ele é metade verde, metade bronze! Coloca em pé pra gente ver! É metade... qual é o sabor do seu lindo? Ele é branco, mas ele tá com... Ele tá embrulhado, né? Não, não, ele tá com... Corante! Corante alimentício! E aqui é bronze! Aqui é verde! Aqui é verde! Aqui é verde! E essa aqui é uma fitona amarela pra chamar de pensão! E o nome vai ser Ovo Afonso! Olha que nome bonito! Bom, já vai pra quando ele te me ver, gente! Porque esse ovo delicioso tá dando água na boca! É, mas isso é a embalagem ou é o ovo, gente? É a embalagem! É, acho que é a embalagem, né? Acho que dentro é que tem o ovo! Então coloca aí, coloca aí do lado ali pra gente ver! Coloca aí, então, hashtag Ovo Fofo ou hashtag Bolinha! E qual vai ser o último desenho? O teu vai nascer... Vai nascer daqui a alguns meses, né, Joice? Na minha linha, nós vamos pintar o poderoso chapinho! Uuuuuh! Agora a gente tem que fechar tudo! Você já fechou em seus? Meu Deus, que rápida! A gente pegou errado! E quem vai começar agora, escolhendo? Pai! Pai é melhor, né? Vai, pá! Impa! Dola, si! Já! Impa! Ah, não! Eu não sei! Eu tô muito feliz! Ah! Um! Vai! 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 Gente, a impressão minha, ela é meio estar com um batom rosa no rosto! Ai, não acredito! Ela pegou preto, roxo e laranja! O preto para o terno é bom Só que esse poderoso chefe Vai ser ruivo Alguém não fechou direito Um batom Agora que a Ni tinha que ter tirado o amarelo Para fazer o cabelo Ela não tirou Eu achei que ele ia ter o cabelo castanho Mas pelo visto Pelo visto ele vai ser igual a Ivy Vai ser um Poderoso chefinho versão Ivy Eu amo a Ivy Então eu queria fazer ele de cabelo azul É É filho da Ivy É um poderoso chefinho moderno É um poderoso chefinho moderno Que poderoso chefinho Eu não gostaria de ter um cabelo azul Para chamar a atenção Esse Não é marrom A cor não é marrom Não é marrom? É vinho É vinho É vinho Ah vinho também é bonito Não é pão é uma mulher É um poderoso chefinho É um poderoso chefinho Eu acho que ele é marrom Ele tem cabelo azul Então ele vai ser bem estiloso De terno vinho E o da Neto é mais clássico De terno preto Terminei aqui o meu E ele tá falando Alô, cabeleireiro Porque acho que ele tingiu o cabelo da colejada E o nome dele é Tel Eu acho que ele tingiu não só o cabelo Mas ele passou um batom também É isso mesmo? É que ele comeu batata frita com ketchup Sabe? Ele comeu batata frita Ele não é um bebê Bom, então O meu tá falando aqui Coloquem Timini Mas não cabia o que é aqui Então eu acabei colocando aqui Nossa, finge que tá embaixo Finge que tá embaixo Finge que tá certo Acho que ele também tingiu o cabelo da colejada É por isso que o nome dele é Poderoso Colorido Ele só não comeu nada Ele não comeu nada Ele comecei a provocações Não, ele comeu Não, ele comecei a provoca Tá, tá Você não viu também É dele? Também é da lenda branca Ah, eu coloquei o também Aqui Os dois estão bem modernos Façam o que o Poderoso Colorido disse Coloquem Timini E escrevam também quem que vocês acham que ganhar Que ganhou aí das três, né? Dos três desenhos No total Quem foi a grande vencedora E aí, foi divertido pintar com batom? Foi É muito legal Só que é um pouco difícil Essa aqui você borra bastante, né? Depois eu vou querer uns desses aí emprestados, hein? Pra eu usar São muito bonitos Gente, tem umas cores de batom super fashion Amarelo, azul Preto É, essa aqui agora tá tudo de um meio meio de mel O azul tá com um pouquinho de rosa Já tá até meio misturado, né? Bom, mas então E aí, amigas e amigos Gostaram? Eu adorei É, eu falei que ela tava com o rosto roado Ninguém me ouviu Eu adorei E eu espero que vocês também tenham gostado De todos os desenhos, inclusive os meus, né? Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever E se inscreva também no canal mais de clientes Até a comando Planeta de Gêmeas Games Que estão muito legais Acha que chama menino? E visite a nossa loja Planeta de Gêmeas Má da Vaz O que fica aqui no Rio de Janeiro No site do Barra Roots E visite também a nossa outra loja Que fica em Campo Grande No Parque E também no Rio de Janeiro E também tem loja virtual www.planetadegames.com Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau